Por que a gente fala tanto de produtividade por aqui no Maricota? Porque pra tu ter um ateliê lucrativo, né? Lucro, a gente já conversou sobre lucro. Lucro é o que sobra, né? É o que dá a mais depois que tu pagou todos os custos. Então, um ateliê lucrativo, tu paga todos os teus custos e ainda tem dinheiro lá no caixa sobrando. É pra te investir, é pra tu manter, é pra tu comprar as tuas agulhas, é pra tu comprar uma boa poltrona, é pra tu comprar um celular novo, pra tu poder fazer boas fotos. Então, isso é ter um ateliê lucrativo, tá? E longevo. O que é longevo? De longa data. Um ateliê duradouro, que tu não vai abrir agora pra fechar no ano que vem, não. Tu vai abrir agora pra ficar funcionando e funcionando e te servindo e servir, né? Porque ele é lucrativo, ele paga as tuas contas e te faz sobrar dinheiro ainda. Ainda consegue botar dinheiro no bolso, programar, fazer viagem, pagar plano de saúde e tudo mais. Que tu tenha a intenção aí com o teu dinheiro. Pra isso acontecer, tu precisa ter uma boa produtividade. Concorda comigo? Não tem que ter uma capacidade de produção maior, porque quanto maior a tua capacidade de produção, mais ativos tu gera. Ativo é aquilo que gera dinheiro. Então, quanto mais amigurumis tu consegue tecer com o mesmo espaço de tempo, maior é a tua possibilidade de fazer dinheiro com eles. Concorda comigo? É por isso que eu te trago essa questão da produtividade e pra tu te preparar, tá?